A BR-470, ela foi, me perdoe aqui dizer, eu fui o único que briguei por ela, único. Tentei buscar apoios e ninguém veio para o meu lado, mas eu consegui colocá-la no PAC, Programa de Aceleração e Crescimento. Ela foi uma luta, ela estava literalmente fora, disputando, e essa disputa não foi com pequenos, essa disputa foi com São Paulo, com Rio Grande do Sul, porque não existe fábrica de dinheiro, nem no orçamento. Existe aquilo que se arrecada, e aí eu tive que fazer brigas com gente grande nessa disputa interna do modelo de governança. E ganhei a disputa, ganhei a disputa lá em Brasília, conseguimos colocar a BR-470 no PAC. Por que que tiraram a Dilma? Faltou dois anos no mandato da Dilma. Sim. Isso foi o problema. Houve uma ruptura nesse país. Se tem uma pessoa de palavra, é a Dilma. A Dilma ia concluir a BR-470 como ela prometeu nesse vídeo, só que tiraram a Dilma. Faltou dois anos de governo. E eu olho com tristeza tudo que está aí. Por quê? Porque nós tínhamos acertado, eu me recordo, aquilo foi março de 2016, que ia ser um avalanche, o que nós iríamos fazer nesse período de 2016 até final de 2017, para concluir esses 74 quilômetros, os quatro trechos da BR-470. Uma dinheirama que estava ali. O Temer veio, tirou aquilo tudo. Odécio, mas eu lembro também que, já nasci nos dois primeiros anos da Dilma, principalmente no segundo para o terceiro, que quando ela foi impeachment, o Brasil já estava numa economia bem complicada ali. A energia elétrica aumentava bastante, tinha bastante coisa complicada. Pois é. Então, vamos lá. A Dilma termina o primeiro mandato dela com pleno emprego no Brasil, taxa de desemprego de 4,3. Pode procurar aí no Google. No ranking do mundo em terceiro lugar. E aí vem a crise política. O que o Aécio diz? Não vai governar. Transformar esse país no inferno. Não dá para nós brincar com isso. Não dá para mim chegar aqui numa cidade como Blumenau, parar uma carroça lá na frente do prefeito Mário e dizer assim, não vai governar. Ficar perturbando. O cara tem legitimidade no período para terminar o governo. A democracia é isso. Então, veja, não tinha, André, naquele momento, crise nenhuma. O Brasil estava num pico do processo econômico. Nós não tínhamos gente para empregar. Nós estávamos com dificuldade de mão de obra. A economia é um processo. O agronegócio, que eu vejo esse agronegócio aí, ainda bem que eu acho que agora está mais ou menos, o pessoal está acordando, como acordaram nessas últimas manifestações, porque o agro não foi. Porque viram que isso é tudo prejudicial. aquilo que a gente chama de segurança institucional, de Estado de Direito. Ninguém anda corretamente hoje no mundo, no processo econômico, se não tiver segurança jurídica, se não tiver os processos de equilíbrio, se não... Pô, vem um investidor aqui no Brasil e diz, ah, não, não sei, o governo pode cair amanhã, pode não. O cara não vai botar dinheiro. É isso que acontece com uma crise institucional dessa criada no país. Isso é coisa... A elite do Brasil, Joyce, a elite do Brasil é considerada uma elite do atraso. É uma elite burra. Entende? Porque, gente, por que fazer uma ruptura dessa, tirar um governo, quando nós mostramos que nós somos os melhores para o capitalismo? O período que a economia do Brasil mais cresceu, nós chegamos à sexta economia do mundo, foi quando o Lula era presidente e a Dilma era presidenta, no primeiro mandato dela. No primeiro mandato dela. Até ali, o Brasil deu salto significativo. Sexta economia. Hoje nós somos a décima terceira dos atrasos que decorrentes, desde o dia 17 de abril, que eu estava lá naquele palco, esperançoso que não iam tirar a Dilma, e que tiraram a Dilma por uma decisão de votos lá no Congresso Nacional com o processo de impeachment. 17 de abril de 2016. BR-470, a vítima, todos nós. Por que não falam isso?